Por unanimidade de votos, os desembargadores da Câmara Criminal deram provimento à apelação interposta pelo réu Fernando dos Santos Anselmo, acusado de homicídio. Ele havia sido absolvido pelo Tribunal do Júri, mas acabou condenado pelo juiz. O Júri Popular reconheceu que nas circunstâncias em que o fato foi praticado, não poderia se exigir outra conduta do réu. Assim, o desembargador relator Orlando Manso constatou a irregularidade e absorveu o réu da acusação. O meu voto encerro assim, analiso tudo e digo, conheço do recurso por quem tem pestivo para dar-lhe provimento. É esse o meu voto. É, absorvendo. O meu voto é o meu voto.